Essa é outra coisa que eu sempre falo quando tem oportunidade, o cara ficar brigando com família, o cara ficar brigando com um amigo, não falar mais, sabe, coisa de infância, por causa de política, cara, sempre para e pensa que quem tá em Brasília, que vive disso, que almeja, que tem projeto de poder, que depende disso, etc, Todo mundo senta, conversa, toma cerveja, se reúne, o Bolsonaro com o PT pra fazer acordo pra passar projeto, como fizeram, pô, ontem, ontem, ontem o governo fez um acordo com o PT pra aprovar o afrouxamento da lei de improbidade, o Bolsonaro sentou com a Glaze Hoffman e falou, vamos fechar nesse projeto, vamos fechar, e os caras se matam na rua, Ah, você é o petista, você é o bolsonarista, vou te dar na sua cara, você, mano, você é tonto, você tá brigando aqui na ponta por dois caras que tão lá em cima tomando uísque com seu dinheiro no palácio Então assim, enquanto o povão tá trocando o soco na rua, os supostos polarizados tão tomando cerveja na mesma mesa Exatamente